Música Nós atletas, esse é um parabéns, o prefeito está fazendo para nós, é um sonho de cada atleta, né? Está participando de um torneio, de um campeonato, desse porte, e o prefeito está ajudando, e deu esse presente de fazer uma reforma aqui no ginásio de Guriem. Muito bacana poder estar numa quadra dessa excelente aqui, parabéns aí ao prefeito aqui dessa cidade que está trabalhando bem, e vamos só agora aproveitar esse maravilhoso ginásio aí e fazer um bom jogo. Segunda vez, salvo engano, no governo do prefeito Tarcísio, que ele dá aqui uma assistência a esse ginásio, ginásio que encontrou nas ruínas, ginásio fechado, abandonado, as traças praticamente. Mas Tarcísio com a sensibilidade do esporte, colaborando, fazendo seu trabalho social, que eu considero também um esporte trabalho social, reformou esse ginásio, entregando de volta a população. Isso é uma demonstração que o prefeito Tarcísio tem para os desportistas de Guriem, tem para a comunidade de Guriem, sempre procurando dar uma melhor qualidade de vida ao seu povo. É sempre que eu digo isso na minha fala, que o prefeito Tarcísio é preocupado com os desportistas, é preocupado com o povo, com a saúde do povo do município, com a educação do município de Guriem. Então, mais uma vez, durante o seu mandato, já tinha sido reinaugurado, que ele antes funcionava aqui como um ponto de drogas, quando a gente assumiu a prefeitura de Guriem. E agora, novamente, ele fez essa pintura de novo, uma organização do campeonato com todo o apoio da prefeitura municipal de Guriem. Então, o prefeito se encontra aqui, os outros vereadores, para que a gente dê o pontapé inicial, para que possamos dar início a esse campeonato, que tem o apoio da prefeitura municipal de Guriem. Está de parabéns, é claro, com certeza, é mais uma vitória para o prefeito. Encontramos aqui o Ribeirão, totalmente danificado, sem portas, sem banheiros, sem eletrificação. Enfim, todo, em péssimas condições, não tinha condição nenhuma de funcionamento. E nós recuperamos e reformamos todo o ginásio de esporte, é o único ginásio de esporte da nossa cidade, nosso município. Só existe esse, então, nós tivemos o prazer de reformar, para que possamos dar uma boa qualidade no esporte do município de Guriem. Música 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 Música